O Pai Natal e a sua equipa já chegaram a Évora e vão estar à sua espera no Jardim de Natal que vai encantar miúdos e graúdos no Jardim Público até 16 de Dezembro. Um evento que pretende traduzir o imaginário infantil de Natal, onde a magia, a luz, a cor, os aromas, as texturas e os sons são os protagonistas. Esta sexta-feira, o famoso velhote das Barbas Brancas chegou à Praça de Giraldo, onde o abordavam muitas crianças, que não perderam a oportunidade de brindar à sua chegada com muito carinho e muita alegria. Depois, sentado na sua rena, o Pai Natal, escoltado pelos soldadinhos de chumbo e toda a sua equipa, percorreram algumas das artérias da cidade, acompanhados por dezenas de crianças, até ao Jardim de Natal, instalado no Jardim Público. Jardim de Natal A casa do Pai Natal A casa do Pai Natal foi pequena para tanta visita, mas todos foram bem recebidos. Tiveram a oportunidade de falar com o velhote das Barbas Brancas e de tirar fotografias para a posteridade. O Pai Natal e a sua equipa, onde não faltam os soldadinhos de chumbo, o duende de trapalhão, as prendas, entre outros, vão continuar presentes todos os dias neste jardim encantado. Durante vários dias pode contar com atelias de fotografia digital, de modelagem de figuras de Natal e de arranjo de Natal, costura e malhas, brinquedos em madeira e de artes manuais. Também poderá contar com momentos de jogos tradicionais, de contos, de magia e história, de pinturas faciais, de teatro e ainda diversos momentos musicais. Há ainda mercado de Natal durante todo o dia. Um boneco de neve e a reina do Pai Natal também marcam presença. E ainda um duende dos balões. Até dia 16, passo pelo Jardim de Natal, que vai trazer toda a magia desta época à cidade de Évora. Para consultar o programa, acede à página oficial da Câmara Municipal de Évora em www.cm-évora.pt Sejam todos bem-vindos a este primeiro Jardim de Natal em Évora. Vamos alegrar a cidade, vamos alegrar esta festa natalícia. Para todos vocês, um Feliz Natal e que as festas corram da melhor maneira possível. E divirtam-se!